O irmão trabalha aí do tratador E naquele trato pro animal né pessoal Merece Aí é o pit stop Show de verdade né pessoal Cuscuz A barraca de gelosa tem tudo Mestre Apolo vem chegando aí Cavalo aí que foi campeão na sala do Renato Lá em Taquarana E a gente filmou tudo viu pessoal O irmão vem chegando aí com o Renan Ele vem agradecendo aí o animal Desejar boa sorte aí Show Esquecendo Pegando fogo O Alhara ali segurando O goleiro do time Mestre Apolo aí no aquecimento né Vai correr agora nesse rodízio O Messi É O qualquer irmão O Rei Big Dog Piazinha Muitos cavalos bons viu pessoal Muitos cavalos bons mesmo Essa aí Sério Marquejada menino É porque já esquentou aqui o motor O homem aí do canal Marquejada show Venha pra cá que tá dando sombra Aqui pro povo ver seu rosto Muito bem, vai porque a galera que assiste o canal Rio Roblox também assiste ele aí, viu? Mostrar o aquecimento ali do rei Big Bob. E aí, qualhado? O rei tá chegando ali, o rei, né? Daqui a pouco tem eles, viu pessoal? Esse rodízio promete. E meu celular tá quase descarregando, viu? Infelizmente. Meu irmão, pegou o retorno. Pegou o retorno. Estrela 10x, ele vai na casa do Boi, retorna, vem Celso Juno chegando. Vai pra baixo, entrega nos dedos da mão direita, vai desequilibrar aí. A Boi retorna, Boi, chegando, vem Celso Juno na perda. Celso Juno é quebrou, da representação que nos manda a Arábia, a Fazenda São Francisco. E não se irroque a bolo. Celso, entorno ao celular, de volta do palco, FF, Belvedere. Em nome da Fazenda São Francisco, vai pra baixo, entrega na direita, Boi, vai. Chamou, Boi. A Vem retorna, a volta, vem, chegando, vem Giovanni Almeida, vem o rei, que é do marco. Giovanni Almeida, a gente tem que nos manda, grupo, vai, que é o malé, que é do marco, a Luzia. A Luzanila quer se volta, vem depois. Em busca da Luzanosa, vem com calma. Bruno Silva e o B.S. Vai com a volta, retorna, vem Giovanni chegando, a representação. Conectado, a Laurino. A Giovanni vai para, retorna. Vem chegando, o sábio. Ei galera, não deixando o like aí, se inscrevendo. Viu, muita esforça aqui, fazendo esses vídeos aí pra vocês. O homem é ligado nos 220, viu, fazendo tudo. Pensa o colo, quase que nós não pega. Colou pra fora. A volta mais, vem chegando, retorna, volta amigo. O Igor quer volta, vem missão, velha, velho, terá, fica ligado. O Gabriel prepara, vem Bruno Silva. Bruno Silva, aqui é para ver se... 28, descendo, ele monta, ele malar só, bolo. A Luzanila, devorou com o Pimentel, a trofeira do Prato. Vai pra lá, que é Bruto do Silva, o corpo do Lop. Entrega na regula, que vai desse equilíbrio, cai. A Luzanila, volta, vem Carlos Timota, 99, ele monta, prenda, Jack. O homem é desaforado, passei na casa dela, ela do vinho da minha vida. Ele volta aqui, os dois, tio, vai pra baixo, a entrega nos dedos. Dá mal, canto, ou ela tem uma desequilíbrio, ele brigou? Valeu, boa. Retorna, volta, vem chegando. Vai virar em seguida, mano. Vai voltar, vem, vai voltar, vem. Vai voltar, vem, vai voltar, vem. O homem que faz a mídia no portal. 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 Agora, o homem vai desvaler seu segundo lugar. Mãe de campeão da temporada. O Tombeiro já está por cá, viu? Mãe de Manaus. O Carlinho para vir. É um apontamento. Vai começar a última manhã. Faz a volta na Câmara do Boi. Vem Bruno Ceba que vem. Pode voltar na mão. Aí a 91 desfenda. Essa é a trouxe a Marião. Grupo Bairro. É o Rei de Gnock. É Marugênio na mão direito. Ele é o Zequilo Brincari. Tô de removedão sempre a錢. Bruno Neiman é o que vem. Volta na mão, o Brincari. Aqui tem. Representa Bonita. Exato das cajuelas. Grupo Brinos. Vai para a volta. E aí é bonito, ele desce, e a Maraca Jota vai dizer que ele brigava. Que rapada da festa! E aí o Zé Carlos fez a namorar o Carlinhos, é um breveto, dá volta aí, ele volta a produção do Rio. E aí a gente rola a jazz, ele vem com a renaplicação de Pix, não é homem, põe no chão.